Eu não tenho o que falar não, mas não, eu só quero dizer o seguinte, o Sport venceu, venceu, o Sport tá com 5 pontos na frente do Ceará, tá, o Sport abriu 3 do 5º, abriu, o Sport tem um jogo a menos, tem, mas tudo isso eu vou colocar assim, eu sei que o coletivo ele importa muito, 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 mas o que o senhor Lucas Lima tá jogando, Eu tenho aqui que, costumeiramente, eu sempre gosto de elogiar, gosto de dar acesso ao que ele seja, eu critico, quando tem que criticar, mas eu elogio na hora que tem que elogiar, eu não sou aquele que só critica, aquele que só elogia, eu tenho sempre meus termos, às vezes muito, muito acima do que muitas pessoas esperam, Hoje, às vezes, assim, que, ah, Nicolás, mas também precisa disso tudo não, pra agora não, meu amigo, eu sou desse jeito, eu acho que o futebol, ele transtorna pra você muitas e muitas emoções vividas dentro dele, né, e o Lucas Lima, cara, assim, quando ele chega aqui no Sport, e a retrospectiva do futebol de Lucas Lima, dos últimos 4 anos, não chegam perto do Lucas Lima, craque, gênio, que está sendo, É um Lucas Lima totalmente diferente daquele Lucas Lima que a gente tava acostumado a ver anos passados, Palmeiras, Fortaleza, Santos, três clubes grandes do cenário aqui do Brasil, né, gigantes, Palmeiras e Santos, Fortaleza ali, grande aqui no Nordeste, Ele jogou mais de 100 partidas, nesses três últimos clubes, só que nenhum desses três clubes, e nenhuma dessas três temporadas, ele vem tendo, ele vem tendo, todo o, meu amigo, o que é aquilo, pô, eu não sei não, Lucas Lima é o melhor jogador da série B, de forma disparada, É acima da série B, é um jogador acima da competição, é um jogador craque, que está acima do estilo de jogo, ou pelo menos do nível dessa competição, é o Lucas Lima que a gente tava acostumado a ver no Santos em 2016, 15, e que volta pra casa, que volta depois de 10, não, mas 11 anos depois da primeira passagem aqui pelo Sport em 2013, Quando ainda tinha 20 anos, 21 anos, ele chega aqui no Sport, 23 anos parece, né, chega aqui no Sport, tem Marco Aurélio ali jogando, ele novo ainda, vem emprestado do Internacional, daqui vai pro Santos, Mas veja a diferença do Lucas Lima, experiente, do Lucas Lima que gosta de jogar, do Lucas Lima que chama a responsabilidade, do Lucas Lima que pega a bola, ele faz o que ele quer, E ontem na LL do Retiro foi mais um show do LL10, foi mais um show desse grandioso jogador, foi mais um show desse enigmático jogador, que a gente tem que sim exaltar, Porque é um jogador muito acima, e obrigado viu Santos, cheiro no coração Santástico, time de Pelé, muito obrigado viu, Não que eu não quero um carinho mais, não que não presta, não que não sei o que, o cara só tá faltando aqui, fazer, olha pra você e deu assim, chove, pronto, deixa eu ver, só tá faltando isso, A qualidade técnica, o absurdo, bi jogador que ele tá sendo esse ano, ele sempre foi, mas é o que ele tá sendo esse ano, e o Sport gosta de recuperar, né, O Sport, ah não, mas que o Sport, amigo, aqui se recupera, aqui se tem um molho, o Sport tem um molho na casa, de como recuperar os seus atletas, Atletas que não vivem uma boa fase, aí vem pra cá, começa Diego Souza, Malandro, André, vários outros por aí, Thiago Neves, que jogou uma barbaridade aqui na Série A, Meus amigos, é o Sport, aqui tem uma mística, que ontem a gente pode ver, e desde o começo do ano, desde a sua primeira partida lá contra, na Copa do Andrés, Mas me esqueci o time, que ele faz um gol na estreia, poucos gols, muitas assistências, a performance que o Lucas Lima tá colocando dentro de campo, poucos jogadores no Brasil hoje tem, Poucos, é um acima da média, é um fora da realidade, desse Brasil, tá jogando demais, vamos continuar falando desse, desse Luquinhas aí, Antes disso tá aqui pra vocês, 95% a menos dessa energia que tá chegando aí, 95% a menos desse valorzinho chato, que tá chegando pra tu, tá aqui ó, Solar Energia Renovável, pra você, pra mim, pra nós, é Solar Energia Renovável, gente, chegou aqui no nosso canal, pra fazer parte, não só do nosso canal, mas da sua vida, Porque a tua empresa, a tua casa, o teu apartamento tá precisando ter a energia solar e renovável, sabe por quê? Porque é 95% de desconto no que tu paga aí todo mês, esse estresse, esse dor de cabeça, esse despegando todo dia, todo mês, quando chega essas contas, Pelo amor de Jesus Cristo, não perca tempo, Solar Energia Renovável é a luz do sol, completamente solar e 100% renovável, Pera tempo não, Solar Energia Renovável chegou não só pra mim, chegou pra mim, pra tu, pra nós, perda tempo não, tá? Empresa essa com o númerozinho na tela pra que você ligue e já saiba de tudo que eles podem colocar e podem te fortalecer, Além de, obviamente, facilitar a tua vida nesse dininho na conta do mês, tá bom? Então, Lucas Lima, o que tu tá jogando é pacas, o que tu tá jogando? Aqui, eu ganhei esse bonézinho ontem, aqui ó, Nicolás Lima, filho, Nicolás, filho e pai, né? Ganhei ontem, e só pra dizer, tá? O jogo do esporte ontem, o andar da carruagem de Lucas Lima com o esporte, o andar da carruagem desse monstruoso jogador com o esporte, é fora do, assim, é fora de cogitação. Eu tô dizendo a vocês o seguinte, que se Lucas Lima hoje não estivesse no esporte, possivelmente o esporte estaria com muitos pontos a menos, muitos pontos a menos, por quê? É um cara que tira da cartola, coisa que ninguém mais espera, quando parece que o jogo tá indo por um buraco, de lá vem o Lucas Lima, tirando o coelho da cartola, tirando alguma coisa, é um gênio, pô. Ele jogando a série B, ele é um ET, ele jogando a série B, ele é um ET. Falta mais chute, arriscar mais? Falta. Ontem ele teve uma entrada da área ali, que ele recebeu a bola de Tito e Ortiz, parece. Ele podia bater de canhoto, ele rola pra trás e Cristian Barleta isola a bola, mas tava mal no jogo do Barleta. Mas é um jogador que eu tenho que fazer um vídeo só sobre ele e dizer que é o cara do esporte. Obrigado, Santos, por não confiar no Lucas Lima e me mandar pra cá. Detalhe, tá? Informações sobre Lucas. O Santos está atrasando a parte do salário que ficou estabelecida no contrato quando ele assinou com o esporte. Vejam só. O esporte paga 50% e 60% e o Santos paga os outros 50%. O esporte paga em dia. O Santos atrasou. O Santos se arrependeu de ter dado pro esporte. Aí tem muita gente preocupada já. Ah, meu Deus do céu, será que não renova? O Lucas Lima deu entrevista e disse que já conversa com o esporte. E o esporte confirmou que já conversa com o atleta. Pra uma renovação, se Deus quiser, numa Série A em 2025. O Lucas Lima já disse que quer, tem o desejo de ficar, que recuperou o futebol dele aqui. Que gosta do torcedor, que se identifica com o esporte. Não é à toa. Que tá jogando uma barbaridade e o torcedor ama o Lucas Lima. Pelo tudo que ele tá fazendo, pela entrega dele dentro de campo. E claro, numa Série A, um jogador como esse, é extra classe. Então tem que ter o Lucas Lima aqui na Série A. Se Deus quiser, ele vai estar por aqui com a gente. O Santos está atrasando. O esporte tem conversas com o Lucas Lima. É claro que vai chegar aí o esporte subindo proposta pra ele. Ele tem contrato com o Santos até abril de 2025. Ou seja, o esporte trabalha pra renovar o contrato. O Lucas Lima trabalha junto ao esporte. Porque ele quer ficar na Ilha do Retiro pra disputar a Série A em 2025. É um jogador hoje que tem 33, daqui a pouco 34. Mas joga uma Série A tranquilo, tranquilo. Mais duas Série A aí, tranquilo. E bota mais três anos. Eu vou botar dois ou três anos de contrato com o Lucas Lima aí. Sem dúvida nenhuma. Porque é um cara assim, que é extra. Assim, ele é uma liderança. Gente, a entrega é absurda. O que o Lucas Lima tá se entregando nos jogos do esporte é absurdo. É absurdo. E eu digo não só na qualidade dele. Mas é votar, é dar um carrinho, é marcar. É recompor. É brigar. É ir pra cima. É cobrar. É orientar os jogadores. É orientar o time. Esse é o Lucas Lima no esporte. Líder. Nato. Além de um cara que tá jogando uma barbaridade. Além de um cara que tá sendo muito bem pago. Mas tá dando um retorno pro esporte. A bola que ele deu pra Barleta. Papai. Começava a avó. Mãinha. Só dá bem essa Barleta. Faz e me abraça, meu amigo. Me dá bem. Deus abençoe. Dê um beijo em toda parte do Lucas Lima lá. Ele dê. Porque é um extra classe. E obrigado, Lucas Lima, por estar jogando no meu clube. Obrigado por ser esse camisa 10 usando a 19. Obrigado por ser esse LL 19. Tanto nos alegra. Fora, 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 fora da realidade, Lucas Lima. Transportadora Multinegro Cargas há mais de 10 anos transportando o compromisso pra você. www.multinegrocargas.com.br www.multinegrocargas.com.br acessando esse site agora vocês vão direto fazer a cotação de vocês. Cotação essa que vai levar a tua entrega o mais rápido possível até você, tá bom? Filiais de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Fortaleza. A matriz é aqui em Pernambuco. A matriz é daqui do nosso país Pernambuco, eu digo assim, né? Só que as entregas são pra todo o Brasil. Os serviços que eles prestam são pra todo o Brasil. Então você que tá me vendo agora, não perca tempo. Vai logo, correndo, aproveitar toda essa atmosfera que o esporte tá dando a gente. E a transportadora Multinegro Cargas também, ela exibe, tá bom? Pernambuco não. Transportadora Multinegro Cargas há mais de 10 anos transportando compromisso pra todo o Brasilzão, tá? Ai, como é bom. Como é bom. Ilha do Retiro. Voltar. Jogador como o Lucas Lima jogando. Tite Ortiz, que foi um espetáculo ontem. Mas só pra complementar a informação. Sim, o esporte conversa com o Lucas Lima pra renovação. Lucas Lima tem um interesse muito grande em ficar no esporte. Saiu da boca dele essas palavras. É um jogador que, na Série A, numa série, qualquer série do mundo, ele ajuda. Porque é um jogador fora de toda a realidade que a gente tá acostumado a ver no Brasil. É um jogador fora, pô. É fora de cogitação comparar o Lucas Lima com qualquer outro meu, qualquer outro jogador da Série B hoje. É o melhor jogador da Série B, de forma disparada. Ah, mas não foi muito gol, o jovem é Eric Puga, do Ceará. Beleza. Jogador, performance, tudo. Entrega dentro de campo. Qualidade técnica é o melhor jogador da Série B. E isso não está em discussão. Porque contra fatos não há argumentos e contra performances também não há murmurinhos. Belezinha? Pra mim é e acabou-se. Ralf, baterias. As melhores baterias pro teu carro, pro teu automóvel. Aí eu digo, é. Instalação mais entregas gratuitas. Lica nesse número e diz assim, ó. Ralf, é tudo bom? Eu vim lá pelo YouTube do Nicolás Lima, pela resenha dele lá. Ele disse que tem uma promoção pra mim aí, dizendo que, né, vim por lá. Eu acho que eles vão dizer assim, na hora. Gente, liga aí nesse número. Socorro, eles fazem também, vocês ligando também nesse número. Lá no Instagram tem Ralf Baterias, além das baterias. Instalação é gratuita. Socorro também, gratuito assim pra vocês. Tu quer mais o que da tua vida? Quer mais o que? Não, vai logo. Aproveita e vem fazer parte da melhor casa de baterias desse Pernambuco. Tá bom? Cheiro no coração. Amo cada um. LL, eu te amo. Pense num cara que eu amo. Vem te embora. Dorme aqui. Vixe Maria lá. Ele, minha mãe. Vem te embora. Vixe, meu Deus.